Música Em entrevista à TV Câmara, o vereador Arthur Orce do PSDB falou mais sobre seu pedido de informações a respeito das lixeiras para a colocação de lixo orgânico na cidade. Por meio de requerimento, o vereador Arthur Orce pediu a convocação do secretário municipal de serviços públicos para comparecer ao plenário, informando acerca do procedimento e critérios de colocação das lixeiras com lixo orgânico em Barão Geraldo, Cambuí e Centro. Na verdade, o conceito com relação às lixeiras é um conceito que está despertando uma série de dúvidas, não temos posicionamento sobre a eficácia ainda disso, vai depender do tempo, mas o que está a grande dúvida, e são várias dúvidas, é com relação aos locais onde estão sendo colocados, é com relação ao mau cheiro que em alguns lugares está já aparecendo, como vai ser feita a lavagem dessas lixeiras, está atrapalhando o fluxo de pedestres em algumas vias, em algumas calçadas onde é estreito e tem um espaço pequeno para se caminhar. Então, tirar essas dúvidas com o secretário e, obviamente, também verificar. Havia um contrato de prestação de serviços com a empresa para fazer a coleta, isso, obviamente, tem um custo e saber se isso vai impactar o custo para menor, porque todos os contribuintes hoje pagam a taxa de coleta de lixo. Então, vai haver redução nessa taxa de coleta de lixo com um novo sistema, que vai diminuir drasticamente a questão da mão de obra, enfim. Então, todas essas dúvidas nós vamos gerar e, principalmente, as reclamações que têm vindo através das redes sociais, através de e-mails dos moradores de Barão Geraldo, do centro e do Cambuí, com relação à fixação, à colocação, os pontos e também a forma que está sendo feita a coleta. Lá fala que é lixo orgânico, está sendo colocado também outros tipos de produtos, que não só o lixo orgânico, então, enfim, tem muita coisa para a gente esclarecer com o secretário. O requerimento não foi lido em plenário, no entanto, o secretário comparecerá à Câmara. O secretário não se opôs a vir, nós estamos agora verificando se é melhor vir aqui no plenário ou vir no outro dia, que daí fica mais fácil, dá até mais tempo de um dia pela manhã ou pela tarde aqui na Câmara Municipal, em alguma das comissões, porque daí até ajuda, facilita, para que nós tenhamos mais tempo para tirar as dúvidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho